O Neve não feite meu verão O Neve não, o Neve não Kudo žuri, sako, jutro, celo O Neve não Majko, majko, majčice Nikoli, kolitice Obilo si, mila, te runiče Na nave, drave, rastorniče Unicione, nevo e nevo, mila Home, droga, consenso e zanotilo O Neve não, droga, neve, rastorniče 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 da ondruçam bravice, na slobodu živi srce moje, o neve na kraje modem tvoje. Najnajlepše družanskoga viva, porošenom pravom rastronika.